Então pessoal, antes que a chuva venha, deixa eu só comentar. Então, tem essas mauricícias que eu fiz aqui, né, que eu comentei com vocês. Então isso aqui, quando que eu vou ver? Vou ver o resultado disso ano que vem, né. Então, né, não dá pra saber agora, né. Mas isso aqui foi uma coisa que eu fiz uns... Isso aqui foi o ano passado, nessa mesma época, eu acredito. É uma catleia valquiriana, como é que tem o nome ali? Coisa louca, vezes o Rafael, cerulha, calóri, cerulha, calóri, sei lá, enfim. 1943, é um código que eu não sei exatamente, tem até uma assinatura ali. É um código que eu não sei exatamente o que é. Ela tava num vasinho, não tava bem, eu coloquei ela nessa casca. Ela não floresceu ainda, gente. Mas, olha como tá bonito isso daqui. Pelo menos ao meu ver, né. Eu que gosto de coisas mais naturais, assim, né. Gosto de ver suas raízes expostas e gosto de ter muito de madeira. O meu sonho é deixar tudo, minhas orquídeas na madeira. Quem sabe eu consigo ainda. Vou dar uma ajeitada aqui pra deixar mais equilibrado. Percebi agora, mas é um detalhe aqui que eu logo resolvo. Não é legal? Olha as raízes. Você vê essas raízes respirando, assim. Agora só falta lá me presentear com uma ótima floração. Ah, tem essa e tem mais outra. Aqui. Essa já é mais rústica. O vegetal já não tá tão desenvolvido como aquele. Mas eu gosto desse conjunto, assim. Eu acho fantástico. Não sei que madeira que é a madeira da praia, né. Ela tava toda amarrada antes. Ó, tem uns bubos que eu poderia cortar aqui ainda, mas ainda tem um pouco de reserva. Mas não é super rústico, gente. E agora, assim, agora eu tirei os fios que amarravam, aqueles araminhos lá, né. Esses araminhos aqui que tinham bastante. E agora ela tá sozinha. E ela já consegue até fazer alguns lugares pra segurar um pouco de esfagno. E segurar um pouco de nutriente. Que nem na mata, por exemplo. Se ela cresce nas pedras, em uns cantinhos, caem ali uma folhinha, um pouquinho de terra. Enfim, algumas coisas vão formando pra onde ela tira o NPK, digamos assim, né. Então agora, naturalmente, ela já consegue fazer ali. Então eu já tô aqui pra colocar um adubo ali na frente, né. Mas olha que lindo, ó. Gente, a gente tá olhando, tá achando feio. Mas eu acho lindo, gente. Gente, eu acho isso aqui fantástico. Eu vou acabar. Mas olha, deixa eu ver o que tá acontecendo comigo. Tô botando tudo na madeira. Tem um cachepô ali, um pouquinho ali, mas assim, no fundo, na... Eu gosto, o que dá certo pro meu acoplado, né. Madeira aí, ó. E o cachepô, o vaso, às vezes, enfim. Mas isso daqui já pode ser um outro equilíbrio. É o que eu posso começar a pensar. Deixar uma madeira que ela consiga, naturalmente, deixar um lugar que ela faça, possa fazer reserva de umidante. Umas vezes aqui. Olha como eu queria saber que madeira é essa. Vocês vão dizer cajarana, mas é lindo isso aqui. Tá difícil imaginar eu numa mesa do escritório do que semana que vem. Ah, aí você vai fazer o que, né? Tá acabando. Mas assim, eu tô deixando as alquilhantes todas em ordem, pra que na floração elas já estejam todas limpas e arrumadas. Eu tenho que fazer isso na cadeira de lá ainda, mas ainda não fui. Tem que acordar amanhã de madrugada, mas eu coloco os mocotes em todo mundo. Gente, é isso. Um abraço. Tem gosto comente. Tchau.